Fala aí rapaziada, eu faço fotografia de rua, qual o maluco mais modelo aí pra gente fazer uma foto aí? Ah, esse óculos tá mais cheio, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, é tua hora de brilhar amanhã. Fica de frente pra cá, manda aí. Ó, escutou um barulho, muda a coisa pra mim, vamos lá. Mais outra, bolado. Caralho, sensual, sensual agora pra fechar. Meu Deus, chega da cara. Meu Deus, chega da cara. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tereza. Obrigado. 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 Boa tarde. Quer receber a foto depois? Quer pegar no meu Instagram? Pode ser. Leandro.Duarte. Que cabelo lindo, cara. Obrigado. Arroba Leandro. .Duarte. .TVPhotoshop. Posso fazer mais uma sua? A senhora acabou ou fechou? Vem aqui rapidinho aqui no meio, vem aqui no meio, vem aqui no meio, vem aqui no meio. É rapidinho, rapidinho, vem aqui pra mim. Isso. Vem andando na minha direção. Arrasou. Obrigado, valeu. . 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 Boa tarde, posso fotografar de rua? Posso fazer uma foto sua? Tem um painel vermelho, depois eu mando a foto pra tu? Aqui, só aqui na frente, só esperar ficar vermelho aqui, é porque está com uma sombrinha amarela, vou fotografar aqui e depois eu vou correr um pouquinho pra cá Aí, agora, isso aí, chega mais perto um pouquinho, chega mais perto, isso aí Leandro.doarte.tv.photoshop, vamos fazer mais outra, vamos fazer mais outra Abre a sombrinha, isso, fica de perfil pra mim, fica de perfil, de perfil Aí assim, assim, olhando pra lá, olhando pra lá Show, valeu Paulo Posso fazer? Posso? Dá licença, boa tarde, eu faço fotografia de rua, é de graça, tá? Posso fazer uma foto de vocês do lado de fora? Estou fotografando pessoas aleatoriamente pelo rio, aí depois eu dou, se quiser sair me seguindo aí, procura, Leandro.doarte Fiz foto pra cacete de vocês Fiz foto pra cacete de vocês Manda aí Tag depois manda só um oi, fala assim, eu sou um menino da Starbucks, que manda foto pra vocês Manda por e-mail Então, aí depois de você autorizando, eu posto os videozinhos também de vocês, marco vocês Olha o meu Instagram aí, tá bom? Desculpa atrapalhar o café aí, boa tarde pra vocês Deixa você, deixa eu te ajudar É isso aí, é essa Hã? 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 Vamos lá. Eu vi a câmera, mas eu cumpri o pessoal e falei, ele tá tirando foto de mim. Aí eu vi o topete e falei, mano. Topete é foda. Pô, você tem que marcar o ensaio, cara. Eu vi esse dia, você fez um coisa com um blazer laranja. Isso, botei all-star. Eu fui ver o ensaio, cara. Fotografa 20, três anos. Eu nunca fui fotografar. Nunca, esse dia deu uma de doida, até que ficou legal o resultado. Não, eu amei, eu amei. Vou te chamar lá pra você me mandar. Deixa eu fazer mais um motor aqui. Não, agora eu vou fazer. Aqui. Vai pedir? Tá, fica só um pouco de gelado pra mim. Aqui, assim, isso. Fazer um retratão. Deixa eu passar a galera aqui atrás. Isso. Perfil. Encaidão. É, você tá fotografando a galera na rua? É, eu ando, fotografo, aborda a galera. Valeu. Que maneiro, sucesso. Obrigado. Pode te mandar as fotos, valeu. Fala aí, rapaziada. Posso fotografar de rua? Qual o maluco mais modelo aí pra gente fazer uma foto aí? Aborda aí, querida. Aqui, 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 o champ de todos. Olha lá, olha lá, o champ de todos. O cara dele, o cara dele. Pode fazer uma foto aí bolada? Vamos lá. Parece Rodinei, cara. Vamos lá. Rodinei é mais Rodinei. Hã? O que? Aqui, animal grande, cara. Vamos lá. Deixa eu fazer uma foto de geral, então. Junta aí, junta aí, junta aí. Junta aí, junta aí, pô. Agora, quem quer fazer uma foto bolada aqui agora? Porra, aí, só que você tá mostrando. Pô, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, pô. Chega aí. É a tua hora de brilhar, manhã. Ah, pai, é bonitão. Fica de frente pra cá. Toma. Manda aí. Ó, escutou um barulho, muda a coisa pra mim. Vamos lá. Mais outra. Bolado. Caralho. Seu sol, seu sol agora pra fechar. Aí, tem Instagram pra me seguir aí, vocês? Não, não. Ninguém tem Instagram. Me segue aí, manhã. Pra mandar foto pra tu, pô. Pô, foto de pai, pô. Não, não, pô. Depois você manda pra gente. Olha lá, o rolo, eu quero. Não, aquele geninho é a planete. É. É, cigarro queima, pô. Ai, mas ficou maneiro. Olha lá, né? Ficou maneiro. Ai, ficou maneiro do Mico. Leandro, ponto do arte. Graba, pô. Olha, olha aqui. E aí? Caralho, ô, bandido. Isso aí. Parada, gostei. Ficou maneiro, mano. Ficou maneiro. Ficou maneiro. Ficou maneiro. Ficou foto. Ficou maneiro, olha lá. A minha ficou mais bonita. Ele é muito feio. Ficou de gangster, porra. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Valeu, valeu. Valeu. Fala, pessoal. Sou Leandro Duarte. Tá cansado e frustrado de não conseguir vindo das cores em suas fotografias? E não dominar a câmera do seu telefone? Eu vou revelar pra você o segredo das grandes influenciadoras. Eu vou te mostrar como alcançar fotos incríveis e instagramáveis com o nosso pacote de presets, independente de ser Android ou iPhone. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou professor de fotografia há 24 anos. Eu sou autor do livro O Poder do Lightroom. Eu já palestrei em grandes congressos aqui no Brasil como o Edge em Brasil. E já ministrei três workshops internacionais no Japão, abordando assuntos como fotografia de moda, Photoshop e Lightroom. E reunir toda essa minha expertise ao longo de todos esses anos pra criar esse pacote de presets que vão transformar aquele seu feed sem graça em fotos lindas e instagramáveis. E mais, não é necessário você ter um celular top. Pra você que não sabe, o que são presets? Presets nada mais são do que pré-definições do Lightroom. Falando de uma forma mais simples, uma espécie de filtro do Instagram. Porém, mais inteligente, mais sofisticado e muito mais profissional. E o melhor disso tudo, você pode transformar a sua fotografia com apenas um clique. Não é necessário saber nada de edição. Lógico que, com o tempo, com os cursos, com os nossos bônus, você aprendendo edição, você vai poder sofisticar ainda mais as suas fotografias. Mas, com os nossos presets, com o pacote Carpe Diem, você vai ter fotos incríveis, lindas e profissionais com apenas um clique. São mais de 100 presets e perfis criados especialmente para você na nossa coleção Carpe Diem. Curto momento. São 10 pacotes profissionais com cores cinematográficas e, olha só, gente, seguindo já as trends de colorização que mais estão bombando no Instagram. E, além desses 10 pacotes, eu estou dando somente hoje na promoção de lançamento 4 super bônus. Um curso completo de fotografia de celular. Além de você ter lindos presets, lindas pré-definições, você vai aprender a dominar a sua câmera, todas as funções do seu equipamento. E dentro do curso de fotografia de celular, eu gravei todas as configurações dos telefones Android e iPhone, dominando verdadeiramente a sua câmera fotográfica, seja Android, seja iPhone. Segundo bônus, curso completo de fotografia profissional. Através desse curso, você vai dominar todas as configurações de uma câmera profissional. ISO, abertura, velocidade. Terceiro bônus, curso de edição completo no Snapseed e no Lightroom Mobile, a versão do Lightroom para celular. O Lightroom, como vocês já sabem, é o programa que nós vamos instalar os nossos presets. Vamos também aprender a fazer vários ajustes de forma muito rápida e simples utilizando o Snapseed. Quarto bônus, curso completo com mais de 43 aulas do Lightroom para desktop, o Lightroom Classy. Você vai poder ter uma profissão de fotógrafo, porque você vai aprender fotografia profissional e como tratar suas fotos profissionais. Esses quatro bônus estão valendo apenas para a compra hoje da nossa promoção de lançamento. Para tudo, para tudo, para tudo, igual o João Kleber, né? Saiu agora o quinto bônus para você. Por quê? Acabou de sair a maior atualização do Lightroom do ano. Essa atualização vai mudar drasticamente a forma de utilizar presets. Tudo de forma muito inteligente. E eu acabei de implementar no nosso pacote de pré-definições curto momento isso para vocês. Vou dar um exemplo. As tuas grandes atualizações são referentes a controle deslizante de intensidade. Quando você aplicar um preset agora, você vai poder aumentar a intensidade diminuir apenas com um controle. Tudo muito fácil, tudo muito simples. Isso vai ajudar muito naquela questão de o céu ficou exagerado, aquela cor de autônomo ficou exagerada. Agora ficou muito mais fácil personalizar e ter colorizações de acordo também com as boas práticas. Outra grande atualização é que agora, isso é muito bacana, eu posso ter pré-definições adaptáveis para assunto e céu. Você vai ter a possibilidade de selecionar apenas a pessoa, apenas o grupo de pessoas, apenas o céu ou apenas o fundo. Eu coloquei já para você cinco pré-definições focadas em selfies. Nessas cinco pré-definições eu tenho o quê? Suavização de pele, você não vai precisar ficar agora refém daqueles filtros do Instagram que acabam com a qualidade da sua foto. Então, gente, grande atualização, a gente atrasou em uma semana o lançamento desse pacote, desse grande pacote para vocês, para colocar mais 30 pré-definições de bônus para vocês. Então temos agora uma, duas, três, quatro, cinco bônus diretamente para você. Gente, eu não vi isso em nenhum local ainda. Quatro super bônus, mais dez packs, mais de cem pré-sets, perfis, é muita coisa no produto só para vocês. Você pagaria nisso tudo R$597,00. Com todos esses bônus, promoções, descontos, você vai pagar a quantia de R$47,00. Falando muito sério agora, e se você comprar o nosso pacote de pré-sets e não ficar satisfeito? Você não tem nada a perder. Você tem até sete dias para desistir da sua compra e receber o seu valor estorno integralmente. Então gente, você realmente não tem nada a perder adquirindo o pacote de pré-sets Carpe Diem curto momento. Você vai comprar, você vai testar, você vai utilizar, eu garanto para vocês toda essa minha expertise ao longo desses 24 anos. Cursos, bônus para vocês. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, você fala, Leandro, eu não gostei, eu não quero. Você vai simplesmente entrar e pedir a devolução do seu dinheiro e você vai receber o estorno integralmente. Então o risco é zero, como eu já falei para vocês. o único risco que você vai ter é de ter fotos lindas, instagramáveis, ter aquele feed maravilhoso, aumentar o seu número de curtidas, aumentar o seu número de seguidores e melhor disso tudo, promover melhor a sua imagem pessoal ou até mesmo a sua marca. Vai correr o risco de perder? Então já clica aqui abaixo agora, já adquire o produto. Se fosse você, eu já comprava agora, deixa para depois não. Carpe Diem, curta o momento. Obrigado. Obrigado.